As duas instituições, uma associação, elas se formaram, digamos, no mesmo sentido. Atuar na pós-graduação, desenvolver pesquisas sempre relacionadas com as necessidades populares e com as necessidades de todos. Então, eu acho que relacionar esses dois acontecimentos é alguma coisa de extremamente importante. Eu passei outros momentos extremamente complicados desse país. Eu tive que sair, inclusive, dele em um determinado momento em tempos passados. Eu tenho trabalhado muito com a ideia, inclusive já com o artigo publicado na revista da Amped, de que a gente só não resiste. A gente resiste à agenda do que está aí, do que está voltando para trás, certos ganhos que a gente tinha em pesquisa e pós-graduação, em valor do trabalho. A gente está perdendo coisas. Então, a gente tem que resistir a isso. Mas a gente não resiste só. O ser humano, ele cria. Nós criamos permanentemente. Então, é por isso que a gente pode explicar, por exemplo, o que foi tão notado nessa festa, de que nós mantivemos o 7. Nós não entendíamos que uma situação de crise como a que nós passamos em 16 e 17 pudesse nos fazer recuar. Nós somos capazes de, num momento absolutamente desesperador da instituição, continuarmos criando. Porque isso o ser humano faz. É isso que nós fazemos. Não é só dizer as bobagens que estão sendo ditas por aí.